Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Cara, tem tempo que eu não gravo vídeo, né? A gente não gravou vídeo no final de semana. O último vídeo que a gente gravou foi na sexta-feira. Tem bastante tempo que eu não gravo vídeo, tem esse momento de mais reflexão com vocês. Essa camiseta nem existia na sexta-feira ainda. E eu quero trocar uma ideia com vocês, porque tem muita gente... Ah, o Tiago é contra o Cuca, o Tiago é isso, e eu tô bem satisfeito com o trabalho do Cuca. Eu tô achando o trabalho do Cuca bem aquém em relação à expectativa do clube, em relação à expectativa da torcida, e vou ser bem sincero com vocês. Eu não boto nenhum mais, ou não botava nenhum mais. Porque eu tava pensando, tava tentando refletir, e não, ai, tá mudando de lado. É isso, eu tento sempre pensar nos dois lados, sempre pensar nas duas hipóteses. Mas eu tava tentando refletir se a gente não tá fazendo uma tempestade de... Uma tempestade num copo d'água por causa de uma quantidade de jogos pequena, né? Porque no final das contas, o Atlético, ele, beleza, tem alguns vexames consideráveis nesse pouco mais de três, dois meses do técnico Cuca, mas essa sequência são de três jogos. Eu acho que tem alguns agravantes, e é isso que eu quero trocar uma ideia com vocês. E o primeiro agravante é a maneira como o time joga, né? A maneira como o time joga é uma, assim, é uma queda do nível apresentado no início do trabalho absurda. A maneira como o time joga, acho que tira qualquer confiança de projeção de futuro. Ah, mas o Atlético vai melhorar? A impressão que não. Ou pelo menos a impressão que tenho é que a tendência é o Atlético continuar nessa queda livre. Porque eu sinto o Atlético começando bem com o Cuca, tendo aquele impacto inicial, começando bem, começando bem, começando bem, queda livre. Sabe? E no final das contas, essa queda livre, ela pode desenrolar num final de temporada bem mais breve do que o Atlético pensava, né? Porque o Atlético tá numa situação de risco agora na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Então, mais um jogo ruim do Atlético contra o Ipiranga, uma sequência difícil contra o Cerro Portenho, aí depois Belgrano. Então, assim, sabendo que o time tá jogando longe de tudo que ele pode, sabendo que o time tá jogando um futebol bem abaixo do que, assim, a gente imaginava no começo da temporada e que a gente viu esse Atlético apresentar em outros momentos, esses jogos decisivos que vêm daqui pela frente, eles são, eles são bem preocupantes, né? Eles são bem... eles geram esse frio na barriga, essa ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo com esse pensamento, né? Será que não são apenas três jogos? Será que o Atlético não vai voltar melhor da data FIFA? E a tendência é que o Cuca volte da data FIFA, né? É muito difícil a gente ter a saída do técnico Cuca ao ponto que ele não esteja no clube nem nesse retorno dos jogos. Então, contra Criciúma e Flamengo, que segundo o Robson de Lázaro, ele foi o prazo que o Paulo Miranda deu pra melhorar. E o próprio Cuca fala, cara, ganhando esses dois jogos fora de casa, ele... dentro de casa, na real, ele volta... o Atlético volta à liderança do campeonato e tudo volta a ficar bem. Mas, no final das contas, assim, a gente sempre tenta botar na balança. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. É hora de dizer adeus, não é hora de dizer adeus, mas pra gente entrar no tema central da nossa conversa, no tema central do nosso vídeo, que é o assunto Thiago Nunes, né? Eu já quero deixar claro que eu não acho o Thiago Nunes um técnico fodão, não, tá? Eu não acho o Thiago essa referência de treinador que muitos torcedores do Atlético enxergam muito pelo que ele fez no próprio Atlético, mas os trabalhos subsequentes do Thiago são ruins. Só que quando eu penso no Thiago Nunes como uma solução momentânea pro Atlético e pro Atlético tentar voltar a competir o mais rápido possível, é ouvindo até o próprio técnico Cuca. Porque o técnico Cuca, ele fala sobre criar um ambiente na sua primeira entrevista. E eu lembro que quando eu sentei aqui pra falar dessa primeira entrevista do técnico Cuca, eu destaquei muito essa parte, porque eu acho que foi algo que faltou pra um time também de muito potencial em 2023 não ter engrenado como eu imaginei que poderia engrenar. Então você tinha ali uma demanda de um técnico que chegasse querendo criar um ambiente de um time campeão, e não por ser um técnico com inovações táticas gigantescas, mas por ser um técnico que já viveu esse ambiente campeão e existia a expectativa que ele poderia chegar e ele poderia gerar esse impacto, criar esse ambiente, que era algo que eu sentia que o Atlético precisava, principalmente depois da saída do Osório, que foi um trabalho que acabou cortando muito a autoestima do Atlético. O Atlético fez partidas muito ruins com o Juan Carlos Osório, o Atlético entregou um nível de futebol bem abaixo com o Juan Carlos Osório. O grande ponto é que o Cuca não conseguiu criar esse ambiente, ou pelo menos em algum momento criou, mas depois esse ambiente não teve sequência, que era uma das apostas pro trabalho do Cuca engrenar, que era uma das apostas pro trabalho do Cuca dar certo, que era uma das apostas pra gente ver essa melhor versão do Atlético, esse Atlético competitivo, esse Atlético de disputa. Era isso, querendo ou não, que a gente buscava ver com o técnico Cuca, muito inspirado, principalmente no último trabalho dele no Clube Atlético, menino. Beleza, o Cuca não criou um ambiente, o trabalho ele vai se perdendo também na falta de sintonia com o grupo, na falta de ideias táticas, o Atlético parece ser um time com muita dificuldade quando tem a bola. Então o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando questionamentos. E assim, ah, veio o Thiago Nunes agora. Por que você acredita que seria diferente? Não é da parte tática, não é da parte técnica, mas da parte de confiança. E eu falei na live da Atletis, isso me veio muito na cabeça, uma entrevista do Bruno Guimarães, que falando assim, o grande impacto do Thiago nesse início de trabalho do Atlético foi a partir do momento que ele conseguiu passar mais confiança para os jogadores. Então, também existe uma expectativa de uma mudança de cargo, não se muito por uma questão tática e de campo e bola, porque apesar do Cuca entregar pouco, eu acho que o Thiago também naturalmente entrega pouco, eu não acho que a parte teórica desses treinadores acaba sendo acima da média, mas eu pensando no ambiente. A chegada de um Thiago Nunes, ele falaria bem alto com o torcedor do Atlético. Ele falaria de maneira bem relevante com o torcedor do Atlético, a contratação, esse processo do Thiago chegar e ter ali todo uma lembrança de um Atlético vencedor, de um Atlético que jogava um bom futebol, de uma torcida que tem, com o Thiago Nunes um grande ídolo. E assim, pode ter um efeito muito raso, como querendo ou não, parece que foi o que aconteceu com o trabalho do técnico Cuca também. Mas acho que nesse momento, a projeção de futuro do trabalho do Cuca é muito baixa. Eu sei que vai ter pessoas aqui que vão falar sobre panelas, sobre nível do elenco, mas não dá pra sair dispensando o elenco. Então, pensando em mudar algo, eu cogitaria a volta do Thiago. Eu acho que o Cuca, assim, nesse momento, ele deve reagir o mais rápido possível. Não existe nenhuma previsão de demissão do Cuca, não, tá? Mas eu acho que pro jogo contra o Criciúma, ele já deveria exigir esse, já deveria mostrar esse, essa resposta, um Atlético jogando mais bola, um Atlético taticamente mais organizado, um Atlético sabendo o que fazer mais com, com essa condução de jogo. Porque aí já é uma resposta que a gente pode, ouvir ali e falar, pô, beleza, tem muita coisa errada, mas também tem muita coisa com potencial de crescimento. porque, assim, eu não acho o Cuca um péssimo técnico, mas eu acho o Cuca um técnico que a partir do momento que ele é contratado como protagonista da temporada, ele tem menos desculpa pra dar e ele tem muito mais respostas pra dar. E a resposta que eu quero ver do Atlético é dentro de campo. E eu não tô vendo esse Atlético sendo potencializado pelo técnico de elite que muitos consideram o Cuca. O Cuca é um nome que muita gente chegou e achou que ia ser uma peça única na história do clube pelo investimento que foi feito. Mas, pelo menos, campo e bola, o Cuca tá sendo mais um. O Cuca não tá sendo um técnico super diferente, o Cuca não tá sendo um técnico de valores expressivos, o Cuca não tá sendo um técnico de impacto como o próprio Petralha imaginava. Agora, por que ele não tá sendo? Acho que é muito mais responsabilidade dele do que da qualidade do elenco, que eu acho que é um bom elenco, tá? Sempre vou bater nessa tecla, independente de como tiver a opinião popular em massa. Enfim, não é fácil. Nesse momento, não é fácil. São 10 dias no momento da maior crise do Atlético na temporada. É bem complicado. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Tchau, tchau.